O programa Construir e Reformar com Alexandre Brites E a FF de novo com vocês, porque eu não paro, né? Eu adoro uma piscina, né Alexandre? Muitos de piscina, hein? Muitos de piscina e hoje o programa está especial Pega o seu café, o seu pãozinho, porque hoje é antero Eu sei que estou desafiando aqui, de colocar a mão na nossa com a FF E eu estou super ansiosa, conta tudo pra gente, o que vai acontecer hoje É isso aí, a gente já teve vários episódios que precisava de uma mão de obra especializada Drywall, enfim, outros tipos, até usar ferramentas específicas, como o PU, lembra? Agora não, esse aqui é pra gente colocar mesmo limpeza, arregaçar a manga aí, ó E vamos limpar a casa, hein? Não, é um hoje em dia E é assim, a Cortisolit desenvolveu dois produtos, né? Tem o limpador pós-obra uso geral, ele é pra qualquer tipo de revestimento A gente vai limpar rocha, dá pra limpar porcelanato Onde está com resíduo incrustado, a gente vai limpar Adoro, adoro Tem esse específico aqui pra piscina, que é o limpador pós-obra Específico pra rejunto cimentício Maravilhoso Então a gente vai demonstrar esses dois Você vai aplicar um método aí, usar poucas ferramentas, ó Aquela escova que a gente usa pra limpar em casa E lavar roupa, sabe? E aí é o seguinte, vamos falar da diluição Ele pode ser diluído até um pra cinco E como é que a gente vai fazer? Igual em casa, até água sanitária a gente dilui, né, Antero? Sim Então a gente vai avaliar se com um pra cinco pra economizar der certo, beleza Se não der, vai até ele puro Aqui a gente vai demonstrar ele puro pra demonstrar a máxima eficácia do produto Que maravilha! Vamos lá? Vamos agora, Antero! Bom, aqui, Antero, é o seguinte Pra gente começar a produzir, né? Primeira coisa que é essencial é a limpeza da base Praticamente todos os programas aí, pra quem acompanha a gente É limpeza da base, primeira coisa Então vamos lá, Antero? Vamos! Ó, a gente vai... Vou passar uma vassourinha Antero vai... Tirar o pó, né? Vai tirar o pó É mais ou menos Você aí de casa, aquela coisinha de passar o pano no chão, então, primeiro tem que barrer A gente vai jogar água, a Antero vai puxar Nossa, você vê que ficam os resíduos, né? Que é aquele resíduo de resíduo, né? Parece saída, não é quando você joga água Não, mas tem ali, ó Tem bastante resíduo aí de cimento Agora é o produto que vai fazer o efeito Antero aqui, ó, a gente já abriu O limpador pós-obra Esse aí é o específico de resíduo de cimento Ah, isso aqui eu ajudo, bebê O pessoal tá reclamando que eu não faço nada aí, não é? Não, não, não é, não é, não é, não é, não é Aí a gente vai aplicando o produto Ah, interessante falar Ah, tá tudo aqui, ó Ah, tem todas as explicações aí Ah, tudo, tudo, Alexandre E onde era? Sim As explicações estão todas aí no rolo Ah, ele tem cor de água, né? É Olha só Então, Alexandre, a gente passou o produto Em seguida A gente já vai dar uma esfregadinha Com a escovinha, né? Ó, Anteira Vamos até fazer uma esponinha, ó Não precisa nada de força, viu? Aqui é só Ai, Alexandre, que o produto tá até cheirosinho É só desculpada É mesmo Não é, Anteira? É mesmo Não é, Anteira? É mesmo Então, a gente vai Você quer tentar? Quero Ó Super fácil Anteira, você viu que depois que a gente deu uma esfregadinha aqui Tem algumas incrustações de concreto, né? Sim Que pinga e acaba caindo aqui na cerâmica E aqui no preparo do produto, nas instruções de uso Fala, tá escrito aqui no produto Que dá pra gente tirar isso com a espátula E detalhe, tem que ser a de plástico pra não riscar a cerâmica, né? Isso aí Vamos fazer isso? Vamos Vamos Bom, feito isso Agora de 5 a 10 minutinhos Pega o cafezinho aí Vamos esperar pra ver o resultado Bom, Anteira, olha só A gente tirou aqueles resíduos mais grossinhos, né? Sim Pra espátula Esperamos de 5 a 10 minutinhos E agora é o resultado Tá preparado aí de casa? Vamos lá? Vamos Vai jogar água e você puxa, pode ser? Bora Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E agora, vamos ver se também limpa a pedra lá, o limpeza pós-obras em geral, vamos ver? Vamos, agora. Beleza, hein? Vamos lá, então. Agora, a gente vai aplicar o limpador pós-obra geral da parte do alíquio, que também é excelente. E eu vou contar com a ajuda do Alexandre pra ajudar a gente aqui, pode ser, Alexandre? Então vamos, vamos, olha. Primeira coisa, basicamente, como a gente fez o anterior, fazer a base. Tirar o pó, né, Fefe? Isso, tirar o pó. Muito bem. Olha só. Certo. Beleza. A base tá limpinha, né? Olha só, tá perfeito, né, Antera? Agora a gente vai jogar água, o Alexandre vai ajudar também. Opa, cuidado aí, hein? Vamos lá, você não pode dar banho aí, gente, né? Vou voar a água. Muito bem. Isso. Com o rolo. Aí. Olha o chefe. Tá um ótimo ajudente, né? Tá um ótimo, né? Ela está aqui. Tô ajudando aqui. Prática aqui, pode ser feito. Olha como a pedra é que limpa, hein? Sim, né? Muito bem. Bom, agora a gente vai aplicar o produto, viu, Antera? O limpador pós-obra geral, da parte olímpica, que é maravilhoso. Aplicar, a gente não vai diluir. Vai aplicar direto. Deixa eu ajudar isso aqui. Eu vou aplicar bem... Mantera de passo, ó. Tá olhando. Tá, o produto. Sem dimensão. Aplicando o produto. A gente vai na parte que eu adoro. Esse gato. Esse gato, né? Olha só. Fazer aquela desculhinha. Aqui também tem uns resíduos maiores. Eu vou te dar aqui. A outra. Agora é a hora que eu adoro. Né? Por quê? Tem cheio de limpeza, de casalinho, sabe? Olha só. Minha. Olha, Antera. Olha. Que legal. Você quer fazer um pouquinho? Pera. Vai lá. Aí você vai estar ajudando até isso aqui. Tirando os resíduos. É, tem umas incrustações maiores aqui. Mas não dá pra perceber, né? Já não, já. É outra cara. E ela começa a soltar, né? Ainda tem, né? Pera, aqui, né? Tem um pouquinho só. É, não tem jeito. A Antera sempre tá pegando o meu pé. Desde a época da obra aí, ela nunca aprovou meu trabalho de primeira, viu? Não, é um trabalho excelente. Olha lá. É, mas ela viu aqui, já olhou meio tempo. Tô ficando ainda. E agora, aguardar de 5 a 10 minutinhos, coisa rápida, a gente vê o passo de mágica acontecer. Essa parte já é a melhor, né? Vamos lá. 5 a 10 minutinhos. Olha só, agora é a hora da verdade. O Alexandre aqui, colocando a mão na massa pra aferter a pantera. Essa tá fácil. Vazendo a água. Olha lá. Nossa, pedra linda, hein? Gente, olha a Antera. Nossa, ficou lindo mesmo. Ficou lindo demais. Agora, passar o rodinho, né? Ela tem umas manchas naturais, mas tá limpinha, né? Nossa, perfeito. Olha só a cor, a cor dessa pedra. Incrível. Olha essa aqui. Ficou demais. Ela é linda. Demais, gente. E a gente nem é profissional, né? Alexandre, o que você achou? Achei maravilhoso, porque assim, né? A limpeza é o toque final. Porque, na verdade, só tá valorizando os produtos bonitos que eles escolheram, né? Tanto a pastilha quanto a pedra, né? Essa pedra, né, Antera? Olha ela antes de limpa e olha agora, né? Não, já tô ansiosa pra ver ela inteira limpa. É isso aí. Eu também, gente. Foi incrível. E olha, muito obrigada. Imagina. Viu, Antera? Foi demais o programa de hoje. E eu convido vocês para o próximo programa, que também tá impedível. Construir e Reformar com Alexandre Brits, às 7h30 da manhã, na RedeTV, com você. Isso aí. Não perca no próximo programa. Não perca no próximo programa. Programa Construir e Reformar, com Alexandre Brites.